Olá, eu sou Caroline Mendes, jornalista dos portais Avicultura Industrial e Suínocultura Industrial e você confere agora os destaques da semana. De acordo com os dados divulgados pelo CPEA, os preços do milho seguem registrando movimentos distintos entre as regiões. Nas regiões produtoras, os valores têm recuados, pressionados pelo início da colheita e pela necessidade de espaço nos armazéns. Já as altas ocorrem geralmente nas praças consumidoras e são influenciados por dificuldades logísticas e por incertezas quanto à produtividade das lavouras. Já os preços da soja, que vinham recuando desde o início do ano, passaram a subir nos últimos dias, impulsionados pela forte retração de produtores no mercado. Conforme os colaboradores do CPEA, esses agentes acreditam em novas valorizações da oleaginosa, fundamentados nas irregularidades climáticas na América do Sul. E na avicultura, as exportações de carne de frango somaram 215,9 mil toneladas embarcadas na quarta semana de janeiro. A média diária ficou em 12 mil toneladas, uma redução de 26% no comparativo com dezembro e de 14% referente a janeiro de 2018. E o descredenciamento dos 33 frigoríficos pela Arábia Saudita incluiu na lista a única empresa habilitada a exportar patos ao país. A Vila Germânia Alimentos, com sede no município de Indaial, em Santa Catarina, era responsável pela exportação de 100% da carne de pato consumido pelo país. No ano passado, a empresa brasileira enviou 20% de toda a sua produção para a Arábia. Isso corresponde a mais de 1.100 toneladas de carne de pato. E a partir do mês de abril, cada ovo produzido no Pernambuco deverá conter informação individual. A medida vai permitir a rastreabilidade de cada unidade, desde a procedência até a comercialização. Em nota, o governo do Pernambuco aponta que o Estado sai na frente em um procedimento que é comum em países europeus, que é a rastreabilidade do ovo. Na Suíno Cultura, as exportações fecharam a quarta semana de janeiro com 34,1 mil toneladas embarcadas. A média diária subiu 1,7 mil toneladas na terceira semana para 1,9 mil na quarta semana. Comparado com a média diária de dezembro, houve queda de quase 21% e comparado a janeiro de 2018, a queda foi de 13,7%. Já no mercado interno, os preços do quilo do suíno vivo registraram queda nos principais estados. A maior retração de preço foi registrada em São Paulo. Neste caso, o quilo do suíno passou de 4,16 no dia 11 do 1 para 3,81 nessa semana, ou seja, preço 8,4% menor. E a intenção da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de implantar um sistema de autocontrole na inspeção dos frigoríficos é vista com apreensão pelo setor. Pela medida, caberia a cada empresa a responsabilidade pelo controle da qualidade dos seus alimentos. Para o presidente da Abra Frigo, Péricles Salazar, a proposta é boa, mas pode ter reflexos negativos para as exportações brasileiras de carne. E o Japão reportou um novo caso de peste suína clássica na província de Jifu. Este é o sétimo caso reportado na região. Desde 28 de janeiro, já foram testados 638 suínos e desses, 105 estavam infectados com vírus. Estes foram os destaques da semana. TV Gessulha na cobertura do agronegócio.